Namastê, bem-vindo, bem-vinda. Esta é a meditação para nós cuidarmos do nosso campo energético, a nossa alma. Vais-te sentar confortavelmente. Pode ser sentado no chão, pernas cruzadas ou numa cadeira. Certifica-te de que a tua coluna fica direita. E vais-lhe inspirar profundamente pelo teu nariz até não haver mais ar para entrar. Vais-lhe inspirar pela boca até não haver mais ar para sair. Inspira. E solta. Mais uma vez, inspira pelo nariz. E expira pela boca. Esta é a respiração de limpeza. Agora vais respirar normalmente. Uma respiração calma, tranquila, sem forçar. Trazes à tua mente o teu sã calma, a tua intenção. A intenção desta meditação é a limpeza do nosso campo áurico, do nosso campo energético. Então traz essa intenção para a tua mente e para o teu coração. Trazes as tuas mãos juntas em frente ao teu peito, em namastê, em oração. E mantém a tua intenção na tua mente. Isso. Agora, vais subir as tuas mãos ao lado do teu corpo e inspira e levas os braços. Vais virar as palmas das mãos para baixo e vais expirar, visualizando que a energia desce e vai lavando o teu corpo. Novamente, inspira e leva os braços acima da tua cabeça. Palmas das mãos viram para baixo e expira. E uma última vez, inspira e levas os braços. Palmas das mãos viram para baixo. Expira, visualiza o chi, a energia a lavar a tua aura. Posas agora as tuas mãos em cima dos teus joelhos, das tuas coxas, palmas das mãos viradas para cima e vais unir o teu polegar com o teu indicador e os outros três dedos vão ficar esticados. Relaxas os ombros, olhos fechados e vamos mergulhar dentro de nós mesmos. Vamos viajar para o nosso lugar seguro. Respira tranquilamente, sentindo o bater do teu coração. Sentindo a tua respiração. O ar que entra pelas tuas narinas e o ar morno que sai. A tua barriga expande quando inspiras E contrai quando expiras. Inspira a barriga expande. E relaxa todo o teu corpo. Lembrando que se vierem pensamentos à tua mente, não tem problema. Deixa-os vir. E deixa-os ir como nuvens que passam no céu. Respira tranquilamente. Respira tranquilamente. Quanto mais, mais ela brilha. E quanto mais essa bola de energia brilha, mais ela cresce. Crescendo, crescendo. E agora tu estás dentro de uma bola de energia. E começas a flutuar. Sintes o teu corpo a ficar mais leve. Mais leve. E começas a viajar para um belo jardim. Sintes a relva fresca debaixo dos teus pés. Sintes a relva fresca debaixo dos teus pés. Sintes a tua conexão com a Mãe Terra. E vais caminhando. Até que encontres um belo lugar para te sentar. E vais olhar para o horizonte. Aprecia essa boleta. E um feixe de luz bem lá do alto do Universo. E derrama uma luz dourada sobre ti. Pura energia vital. Começa a cair. A lavar a tua aura. A limpar todas as impurezas, as tensões. Todas as doenças. Limpando o medo, ressentimentos. Medo inconsciente. Deixe que essa energia lave completamente o teu campo áureo. Lava a tua raiva, o teu ciúme, a tua inveja. Deixa. Lavar todas as energias de ansiedade, de dor. Permite que tudo o que te atrapalha, os bloqueios, tudo o que não te deixa ser feliz, seja lavado agora. E continuas a respirar tranquilamente. E agora estás completamente limpo e purificado. Bem, outro feixe de luz. Vá preencher a tua aura com energias positivas. Com energia vital. Sente a energia da alegria. A energia do amor. A preencher todo o teu ser. Sente a tua aura. Visualiza-me. A tua aura a ficar cada vez mais brilhante. Mais expandes sente. Tua aura brilha. A energia divina. Toma consciência da alegria. Da felicidade. A felicidade de estar vivo. Toma consciência da sabedoria. Da paz. Da vitalidade. E de tantas outras qualidades positivas que existem em ti. Deixa que elas sejam a tua consciência. Deixa sumergir na energia vital. Sente como estás leve e limpo. Como tudo é suave. Sente. Sente a alegria no teu coração. E fazes de volta o caminho para o teu corpo físico. Com essa energia positiva, energia vibrante de alegria, de saúde, de paz e amor. Voltas para o teu corpo físico, trazendo contigo essa força, essa alegria, essa vitalidade. Começas a mexer os dedos das mãos, dos pés e quando quiseres, podes abrir os olhos. O meu amor e gratidão fluem até ti. Namastê. Amém.